Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma quinta-feira para prestar conta dessa semana que a gente teve na Assembleia de pautas importantes, mas também para comentar um pouquinho das agendas que a gente fez no final de semana desde o último dia que a gente se conversou aqui. Eu quero agradecer a interação, as opiniões, os bate-papos que a gente está tendo com frequência semanalmente e dizer que é muito importante para mim, enquanto deputado, ouvir, falar, receber sugestões e críticas de vocês. Então, continuem interagindo com a gente. Eu quero, de fato, agradecer a todos e a todas pela oportunidade e que Deus abençoe cada um e cada uma aí no dia a dia, na luta diária que a gente tem. Na semana passada, eu comecei minha agenda no dia 10 na cidade de Arapongas, lá com o vereador Haroldo Pagã e o pessoal do movimento Tarifa Zero. Lá eu recebi várias sugestões para a gente tratar o pedágio e o direito dos cidadãos de Arapongas de ter isenção da tarifa de pedágio entre Arapongas e Rolândia. Foi um bom bate-papo, aprendi bastante com eles lá, conheci mais coisas ainda sobre o pedágio que a gente não conhecia e muito importante. Depois, na sexta-feira, eu atendi aqui no nosso escritório em Apucarana, recebi várias lideranças políticas, comunitárias da cidade. No sábado de manhã, estive em Paraíso do Norte, lá na Casa da Cultura, onde fizemos um debate sobre a reforma da Previdência, sobre os efeitos que a reforma vai ter sobre o Paraná, sobre a vida das pessoas, sobre a extinção de uma coisa importante, chamada direito adquirido. Direito adquirido é uma coisa que, quando a gente faz política, vai ler esses laços sobre ele, a gente tem que ter muito cuidado. Até porque o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, diz que qualquer lei não pode ter feito sobre o direito adquirido. E essa reforma da Previdência, da forma que está, traz sim prejuízos ao direito adquirido de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive de paranaenses. Essa foi uma grande pauta, debatemos muito, muita participação, tinham lá 100 pessoas e a gente pôde apresentar e dizer um pouquinho do que a gente pensa. Teve também a questão, no mesmo dia, debatemos na cidade de Santa Mônica. Alô, Santa Mônica, obrigado aí pela oportunidade. Debatemos muito sobre a reforma da Previdência lá também, falamos bastante, dialogamos. E ainda em Santa Mônica eu entreguei lá um kit, uma máquina para beneficiar arroz para o pessoal do Banhadinho, lá da nossa Aparecidinha, de Aparecidinha, onde eu sou o mais votado, inclusive. Obrigado, pessoal, aí. O equipamento de arroz, emenda do deputado Aglice Hoffman, e também depois entregamos equipamento para o Conselho Tutelar, um carro, computadores, geladeira, frigorbar, de emenda do deputado federal, Enio Verre. Foi muito bom estar com vocês aí. Na terça-feira, agora, também fiz um debate sobre a reforma da Previdência, lá no bairro Mundo Novo, Novo Mundo, perdão, Novo Mundo em Curitiba. Quero mandar aqui um carinho especial, um abração para a doutora Anacélia, que é minha amiga, para o Natalino, para o ex-verador Pedro Paulo, para a dona Odila, lá do bairro, presidente da associação, que recebeu a gente lá, com um bom café e um bom bate-papo. Tive também no ato, no dia 15, agora, de apoio em defesa da educação pública e recursos para as universidades, tanto federal quanto estadual, lá na frente da Assembleia. Esse ato se esternou pelo país todo, a gente viu uma grande manifestação aí de jovens e do povo interessado na defesa da educação pública. Começando os abraços aqui, a Samela Alves, Arilson, boa tarde, sabe me dizer quando vai ter ônibus escola no solo sagrado para a escola Maria Nolli? Eu vou cobrar do prefeito Júnior, tá? Essa informação é uma pauta municipal, vou atrás. Fabiano Baranowski, fala, meu camarada, abraços, é preciso renovar sempre. Fabiano, abração. Tem aqui também, não estou conseguindo pegar a vampa na minha vida. Samela, novamente, vamos atrás disso, já te respondi. A Thaís, um abraço. Fábio Augusto, parabéns, deputado. Estou aqui em Borrazópolis, um abração para vocês aí de Borrazópolis. Obrigado à Neide, à Vitória, a todo mundo que está aqui hoje conversando com a gente. Muito bacana ter vocês aqui. Tem o pessoal que está aqui também no Instagram. Um abração para vocês aí que estão no Instagram conversando com a gente. Nesse dia 15, agora, a gente teve aí o dia da assistente social, uma profissão importante para a vida do povo paranaense, dos brasileiros, uma profissão que faz um trabalho de construção da proteção social no país, que faz evolução principalmente das classes mais pobres e excluídas da sociedade. E agora, no dia 22, a gente vai ter uma homenagem a elas, comemoração do dia lá na Assembleia, uma audiência pública puxada pelo meu mandato, para a gente discutir aí as defesas da categoria, as demandas que ele tem e, principalmente, para lutar contra o desmonte também que há na assistência social, assim como está tendo na educação. E a gente sabe que educação é sinônimo de progresso, de desenvolvimento, de futuro do país e, por isso, que a gente viu ontem milhares e milhares de pessoas espalhadas no Brasil contra o corte que o governo federal está fazendo na educação básica e também superior. Há um mote dizendo que é tirada a educação superior para investir na básica, mas também não é verdade. Está sendo tirado de forma unânime. Unânime e mentirosa, né? De forma linear dos dois. Então, não é verdade isso. A Vitória está mandando parabéns pela luta da Sanepar, surtiu efeito. Verdade, Vitória. Graças à nossa luta com mais deputados lá também, a gente conseguiu suspender o aumento da tarifa abusiva de 12,13% da Sanepar. Uma tarifa que não condiz com a realidade. A gente fez uma denúncia na tribuna, debateu o tema, falamos da GEPAR, que é a agência reguladora, propusemos uma CPI que é, alô, deputados e deputadas, preciso da assinatura de vocês para a gente concluir a CPI. Você que conhece um deputado estadual aí, peça para assinar com a gente a CPI da GEPAR para a gente investigar essas tarifas, não só da Sanepar, como do pedágio, como tantas outras, como do gás para a região de Curitiba, que tem a Compagás. Todas essas tarifas são reguladas pela GEPAR. Por isso a gente precisa fazer um debate sobre a GEPAR. A Sanepar, por enquanto, graças ao Tribunal de Contas do Estado e a nossa denúncia, está suspensa temporariamente, mas a gente vai lutar para que ela não exista. E ontem o governador Ratinho teve aqui em Apucarana, falou que respeita a decisão, mas que a Sanepar precisava realmente de reajuste. Governador, não é verdade, o senhor sabe muito bem que não é verdade, que não precisava de ajuste, a inflação foi de 3,5 e a Sanepar, que vossa excelência administra hoje, teve um bi de lucro, a gente tem que discutir isso melhor com o povo paranaense, não é verdade isso daí, a gente discorda e vamos estar fazendo a nossa luta lá e trabalhando sempre. Eu quero mandar abraço pessoal, o Tiago está aqui, deputado tudo de bom, traga recursos, novidades, estrada, Josicar, um abraço, manda um abraço aí para a prefeita Leu de Paraná, Josicar, um beijo para Leu aí, minha grande companheira, um abraço para você, Deus te abençoe, Paraná, é uma cidade que eu tenho muito carinho, tive muito presente aí, vou estar mais, ajudei a Leu bastante, aliás, a melhor prefeita da história da cidade, e a gente vai estar caminhando juntos aí. O Emar lá de Maringá, viu que o governador nasceu aqui em Maringá, novos cortes para as universidades públicas estaduais, assim como fazendo o governo federal, é verdade? As universidades vão fechar assim? Eu espero que não, Emar. Eu espero que a gente consiga reunir lá uma frente ampla, pluripartidária, para fazer a defesa das universidades. Eu estou muito contente com a expectativa disso acontecer, porque tem vários deputados aí de N bandeiras partidárias que estão com a gente na defesa das universidades. Temos quem aí, Luan, com a gente no Instagram. No Instagram, Rafa Molinari com a gente, a Carolina Iana, a Macezinha, o Magrão Cunha. Grande companheiro do Dão Romeu. O Lulinha 13 aqui com a gente também. Gente boníssima. Vituri, o Wellington, o Perins, a Jane Reis, a Cate Moreto, o professor William Caetano também aqui. Olha o professor, companheiro meu, trabalha comigo na Assembleia, lá junto com o deputado Terceiro Turino, pessoa que eu estimo muito. O Niltinho de Paula, Oscavo Neto também aqui participando com a gente e o João aqui agradecendo pela luta pela Sanepar, que essa semana teve o aumento suspenso pelo TCE. Obrigado, deputado. Vamos estar lutando lá, João. Vamos agora, a vitória é parcial por enquanto, está suspenso, mas nós temos que correr e fazer uma defesa maior aí, mobilizar as pessoas, quanto maior o número de pessoas possível para a gente não deixar que esse abuso se expanda. Rafa Molinari aqui também mandando um abraço. Abraço, Rafa. E o João pergunta, quer dizer que ainda pode voltar esse aumento, Arius? O João, infelizmente pode, né? É uma decisão, está suspensa de forma temporária, né? Por uma questão do Tribunal de Contas do Estado, a Sanepar tem um direito de recorrer. Isso pode até acabar se judicializando lá na frente e pode ter efeito, assim, de ter volta, sim. Mas a gente vai estar lá lutando na casa quanto a isso. Muito bem. O Jorge Teodoro, um abraço do povo de Cambé. Sua luta nos representa. Jorge Teodoro, meu companheiro. Um abraço para você. Eu quero conversar contigo, viu? Tem boas notícias de Cambé aí, do cenário político aí. Conhece o seu nome aí, está bem representado. Vamos falando. Solo Sagrado, também aqui, marcando presença. Fala, meu camarada batalhador, que está deixando os velhacos da política de antena ligada. Renovar é preciso. Fabiano Barinoski. Abraço, Fabiano. Meu companheiro de Curitiba. A Samy lá diz o seguinte... Ah, já foi lida a mensagem dela, que é a questão da van lá para a escola Juiz Luiz. O Fábio Augusto, também agradecendo aqui. Parabéns, deputado. Está ajudando muito o Borrazópolis junto do Enio Velho. É isso aí. Estamos aí na luta, eu e o Enio, por Borrazópolis e por outras cidades do estado do Paraná. Assim como a nossa deputada federal Gleice em outras cidades, deputada federal Zeca de Seu, deputado também Alial Machado, que é meu companheiro. Estamos aí, um time aí todo em defesa do estado do Paraná e da melhoria da sociedade paranaense. Clebson Ferraz, estamos junto, Arilson. Pai Sandu aqui na escuta. Ô, Clebson, um abração para você, para o Wesley aí em Pai Sandu, para o Tarciso, para todo mundo de Pai Sandu aí, meus grandes companheiros, não só de política, mas da vida aí. Evelyn Beatriz Dorner, bom dia, paz e luz a todos. Paz, luz e bem para você também, Evelyn. O Ayrton pedindo um abraço lá para a Sabaldia. Um abraço a Ayrton, carecone de Sabaldia, o que finge que joga bola e não joga nada. E também temos aqui, parabéns pelo voto sim, deputado, pelo fim dos privilégios da aposentadoria dos governadores, oposição consciente. Abraço ao Leonardo Cabeça, lá de Horizona. Leonardo, nossa luta sempre será em defesa do povo. Tudo que for direito das pessoas a gente respeita e tudo que for privilégio a gente extingue. A Jane manda um abraço aí, parabéns para os assistentes sociais pela comemoração que foi ontem, né? Sim, a gente que repetiu aqui foi ontem dia 15. Dia 22 agora nós vamos estar lá com mais de 100 assistentes e assistentes sociais lá na Assembleia no dia 22 comemorando a data que foi nesse dia 15 agora. Muito bem. O Ayrton mandou mensagem no Facebook, mandou aqui no Instagram também, dizendo que o Médio Paranapanema está bem representado com o seu mandato. Com o nosso mandato, Ayrton. Muito bem. E outra pergunta aqui. Arilson, e essa reforma da Previdência? Estou espantado ao ler aquele artigo que você divulgou sobre o impacto nos municípios do Paraná. Eu sou aqui de Alco Paraná e não sabia que o nosso orçamento tem tanta influência da Previdência assim. O nosso orçamento de 399 cidades que o Paraná tem, em 304, o orçamento da Previdência, o dinheiro que a Previdência paga de benefício do município, ou seja, que despeja na economia local, é maior que o orçamento arrecadado das prefeituras, para a gente ter uma ideia. É um perigo muito grande a gente diminuir o número de sessão de benefícios. Se essa reforma passasse, 70% das pessoas que se aposentaram em 2007, por exemplo, não estariam aposentadas hoje, a gente teria menos dinheiro na economia municipal. E como aposentado não compra ação em Bolsa de Valor, não investe em Baiticom, mas gasta no mercadinho da esquina e gasta na farmácia, esse dinheiro está gerando na economia da cidade. Aline, deputado, obrigado por defender a nossa Unespar. Ontem estivemos em centenas nas ruas de Apucarana contra os cortes na educação. Muito obrigado pela sua luta, o senhor nos representa. Aline, obrigado pelas palavras. Eu vou estar aí lutando contra todo o desmante das instituições públicas de nível superior, em especial a nossa Unespar aqui de Apucarana. Hoje, às 14 horas, eu vou receber uma comitiva da diretoria da Unespar para tratar sobre isso. E ontem, protocolei o requerimento à Comissão de Ensino Superior de Tecnologia do Estado, pedindo para a gente fazer uma visita técnica, eu e mais deputados aqui, para a gente descobrir realmente o que está acontecendo, que esse absurdo desse contingenciamento, corte orçamentário, ou o nome técnico que dão. O importante é que é errado e é uma palhaçada. Eu quero fazer uma pergunta para o governador segunda-feira. É verdade que o senhor está cortando as universidades e vai emitir propaganda e publicidade? Eu recebi essa informação. Espero que não seja. Espero muito que não seja. Mas eu vou descobrir e vou estar sempre na defesa do povo sobre isso. Olha, a Jack está dizendo também, inclusive, Arius, ontem o Ratinho estava na cidade e falou que esses protestos contra os cortes são guerra de direita e esquerda. Aonde será que ele vive, Arius? Eu acho que ele vive no mundo da lua, a verdade é essa. Se bater uma fala desse tipo aí, que é guerra de direita e esquerda, é um absurdo. A gente teve, ontem, milhares de pessoas espalhadas no país. Aliás, foi a maior manifestação depois dos dois últimos impeachment que a gente teve, tanto do Collor quanto da Dimmel. Nunca teve tantas pessoas espalhadas pelo país defendendo uma pauta, a educação. Aliás, o governador tem que entender que educação é pauta de direita, de centro, de esquerda, de extrema-direita. Educação é a base da sociedade. Agora, quando a gente vê um governante ter uma postura dessa, falar que educação é briga de direita e esquerda, eu acho que ele está muito mal informado. Aliás, eu acho que a formação não foi tão excelente assim para ter um pensamento desse. Querer tirar o corpo fora de uma briga dessa e jogar entre direita e esquerda. O Vini, professor, está falando que ele está apenas dando continuidade na gestão rixa. A verdade é essa, deputado? Infelizmente, eu não gosto de julgar as pessoas por pouco tempo no governo. Eu sou um cara muito prudente com as minhas análises e estou esperando ele estar há pouco tempo no governo, mas atitudes como essa deixam a gente muito descontente. Você tirar um problema das costas e jogar uma polarização. Claro que a polarização no Brasil sempre existiu, existe hoje e provavelmente vai existir no futuro. Eu torço porque a gente tem um senso mais moderado, que a gente resolva as coisas no diálogo. E, primando, educação, saúde, segurança pública, trabalho, são direitos das pessoas. Está na nossa Constituição, assim como a Previdência. Cabe a cada governante desse país. Seja ele presidente da República, governador, prefeito, vereador, deputado, senador, etc. Isso não é uma pauta da direita esquerda, isso é uma pauta de todos. Inclusive, dos que não são políticos e são apolíticos. É uma pauta que imorda a sociedade. É um discurso extremamente empobrecido intelectualmente falar uma situação dessa. Ariusson, investigue as principais empresas devedoras do Estado para que possamos arrecadar dos principais devedores e não arrancar das universidades. Foi o Perins e a Carolina Iana manda sim. O Perins, é uma boa dica. Você está coberto de razão. Enquanto passam a mão no grande mercado, tiram-se os direitos das pessoas mais pobres para o outro lado. A gente tem aí que defender isso daí e ser contrário a esse tipo de coisa. Boa dica. Assim como no Estado, o problema da Previdência hoje, o maior são os 450 bilhões de devedores. Eles alegam um rombo de 140 bi, mas tem 450 bi em devedores. Entre eles, os grandes bancos, que vão ser os donos da Previdência do Bolsonaro, que haverá título de capitalização. É muita contradição numa reforma só. Tirar dinheiro da educação, da ciência, do futuro dos jovens é uma vergonha. Vergonha desse governador e do presidente. Tem que ir para a rua sim. Educação acima de tudo. Carolina Iana. Carolina, você está coberta de razão. Tem que ir para a rua, tem que ir para o WhatsApp, tem que ir para o Facebook, que é o direito do cidadão se manifestar. Direito adquirido não se mexe. Não se mexe. A luta pelo investimento em educação que teve. Existe um projeto de desvincular as receitas do Estado, da União e dos municípios para não ter um patamar mínimo de investimento em saúde e educação. Esse corte que está acontecendo, esse contingenciamento, ou nome técnico que não importa, é um sinal que eles vão fazer isso. E eu lastimo diariamente a escolha infeliz desse governo federal e espero que o Estado do Paraná reveja a posição e não vá para a mesma vala, que é a vala dos ignorantes que não têm educação e não querem educação. Aliás, querem um povo não educado, não com senso crítico para poder não controlear eles. A Maria concorda ali, olha, a educação não tem partido, Maria Lúcia Domingues. Taís Rafaela também ali, parabéns por você estar lutando pelas nossas universidades públicas. O Célio Santos Martins mandando uma boa tarde. Ô Célio, um abraço para você, viu? Bom te ver novamente aqui, meu amigo. O Enes Buzato nos acompanhando. A Enes. A Enes. A Enes é minha amiga de infância da cidade de Horizona. É isso aí, aqui tem uma foto de um casal aqui, eu acabei confundindo. E a Geovira também, ligada aqui pelo estado. Um abraço, Ge, Deus abençoe aí vocês aí. Tem mais perguntas aí, Luan? Isso, olha, o João mandou aqui novamente. Inclusive, deputado, ontem na rua sentimos um clima de apreensão da população. Sabemos que aqui em Apucarana muitos concordam com esses cortes, porém também tenho notado que a população tem enxergado que determinadas ações desse governo não são boas para ninguém. Ô João, você está coberto de razão. Na verdade, quando a gente sai de uma eleição e a gente se envolveu, às vezes é difícil para a gente admitir que possa ter cometido alguns equívocos na escolha ou no projeto. Então, assim, as pessoas ficam apreensivas, isso é natural. Mas eu acho que com o andar da carruagem, a gente vai equalizando melhor e as pessoas vão ver que a educação, que é essa pauta que a gente está falando hoje, tão importante, ela não pode ser tratada da outra forma que é. Eu não quero culpar a pessoa do Bolsonaro, não quero culpar a pessoa do ratinho, as pessoas. Porque eu não faço política contra as pessoas. Eu faço política programática, sobre programas de governo e sobre defesa de bandeiras. Essa é a minha postura. Sempre foi. Quem me conhece desde infância sabe do que eu estou falando. Então, não pautar como prioridade a educação é um erro. Cortar da educação para investir em outro lugar também é um erro. Então, a gente tem que ter um diálogo com a sociedade sobre isso. A gente não pode polarizar, e não é polarizar entre direita e esquerda, como o governador está falando, é polarizar as pautas. Nós temos que ter um programa para o país e para o Paraná. E tanto para o Paraná quanto para o Brasil, a educação tem que ser prioridade. Então, eu não vou fazer discurso político defendendo o partido A, B, C ou D, ou ofendendo a pessoa A, B, C ou D. Eu sempre faço política por programa. Se os dois não consideram a educação prioridade, eu sou adversário dos dois. Se os dois colocarem a educação como prioridade, no campo da educação eu vou estar junto com os dois. A verdade é essa. Arilson, meu grande amigo, precisamos urgente que o Paraná valorize seus profissionais. Nós movemos esse Estado. Sobre a data base, os projetos, tem alguma novidade? Luiz Rafael, meu grande amigo, a gente está lutando lá na Assembleia. Teve uma comissão formada por cinco representantes do Fórum dos Servidores. Cinco representantes do governo e mais dois deputados. Para negociar um número para o data base. A gente precisa valorizar os profissionais e entender também que o salário do professor, o salário do policial, o salário do médico, da merendeira, de todo assistente social, de todas as profissões que são fundado público, ficam no Estado. Eles vão gastar também na economia local. Até quem gasta fora do país é só a grande elite. Essa que é a favor da Previdência e essa que é a favor do corte de educação. Por incrível que pareça. Como não existe coincidência na política, é uma opção política deles isso. Infelizmente é de lamentar a característica perversa de grande grupo, de um grande número de pessoas da elite. Não são todas, mas a maioria é de lamentar. Então, Luiz Rafael, a gente está negociando. Eu creio que a gente vai ter um avanço. E eu vou estar lá lutando dia e outurnamente para que isso aconteça. E eu vira, bom dia, Arilson, abraço. Angelina Elvira, de Horizona. Angelina, minha grande, querida, amiga de sempre. Um abração para você aí. Deputado, parabéns por essa transparência de estar sempre aqui prestando contas do seu mandato e trazendo os assuntos importantes do Estado do Paraná. Josias. Josias Gonçalves, nosso futuro prefeito de Jardim Alegre, meu amigo. Um abraço, obrigado aí do Elogio. Muito bem. A gente também está com a Watch Party pelo perfil pessoal do Arilson. Tem bastante gente aqui. O Sérgio Serginho, a Laura Azevedo, o Carlos Eduardo e o Júnior Carlete também nos acompanharam. Um abraço para vocês aí do perfil do Facebook pela... Como é que é o nome, Luan? É... Watch Party. Watch Party. E um abraço para vocês que estão aqui na página comigo. E um abraço também para o pessoal do Instagram que está aqui comigo também, batendo um papo hoje aí. Nesse dia gostoso que está aqui hoje, hein? Aqui não está nem frio nem calor. Está até bem, vai dar tudo super agradável. Está uma maravilha. Lucas Lucena, parabéns pela postura coerente contra os privilégios políticos. E o Márcio Adriano Morango. Fala, Nilson. Vamos em frente. Vamos em frente, Morango. Um abração, meu irmão. Lucas, obrigado aí. Você aí de Curitiba pela fala. A Ana. Deputado, quando o senhor vai aparecer aqui em Mauá da Serra? O povo daqui também está precisando de alguém que defenda o nosso município. Olha, né? É só convidar. Eu sou um cara chato, viu? Você falar que é para mim tomar um café, eu apareço. Então, pode convidar que com certeza eu vou aí. Tá bom? Brigadão. Muito bem. O Zezo está dizendo aqui, deputado, peço que o senhor olhe com atenção para a questão do turismo aqui na região Vale do Ivaí. Sou aqui da região de Faxinal e temos muitos projetos, inclusive desde Lunardelha até aqui o nosso município, existem várias rotas e outros projetos turísticos que são interessantes e que merecem uma atenção maior do governo estadual. Por favor, olhe por nós. Ô, Zezo, boa fala. Aliás, o turismo aqui no Vale do Ivaí pode ser um diferencial econômico, tanto o turismo com referência às paisagens naturais, como também o turismo religioso próximo ao Lunardelha. Então, a gente tem que explorar essas duas situações, fazer uma política pública do Estado. Certa vez, certa vez não. Quando eu participava do governo do Estado, no governo Requião, a gente criou o território do Vale do Ivaí. E nesse território a gente explorou as capacidades econômicas do Vale e uma delas foi a pauta da questão do turismo. Mas, infelizmente, a gente foi infeliz de ter o Beto Richa como governador em oito anos. Ele acabou com esse pensamento de desenvolvimento regional e priorizou o desenvolvimento apenas dos grandes centros. Mas a gente pode retomar esse debate. Graças a vocês, hoje a gente tem um mandato de deputado e vai poder trabalhar essa pauta. Eu quero, de fato, Zé, te agradecer pela lembrança e vou até anotar aqui. É uma pauta muito importante. Obrigado aí da lembrança. Isso, ele completa aqui. Inclusive, a sua cidade, Apucarana, também é rota do turismo religioso. Sim. Rota da Fé, tem Lunardelli, Faxinal que temos aqui, centenas de cachoeiras, o senhor tem que conhecer também. E outras mais que temos aqui na nossa região. Com certeza. Eu moro ao lado, eu sou de Afonso Camargo, a gente mora ao lado de um santuário religioso aqui em Apucarana, inclusive. Muito bem. O Marcos Azevedo já fala sobre o pedágio. Deputado, o contrato da Biapar vai ser renovado? Se depender de Moá, não. Vou lutar até o fim para que não tenha renovação de nenhum contrato. Os pedágios no Paraná são um câncer econômico e um câncer na vida das pessoas. São frutos de muito roubo e corrupção desse governo passado e estão estampados nos jornais aí hoje. Não só estampados, mas com provas cabais. Eu vou lutar pelo fim dos contratos do pedágio. Eu sou lá integrante da frente parlamentar que está para sair, provavelmente vou presidir a frente parlamentar e a gente vai lutar e rodar o Paraná para acabar com esse câncer. E caso, no finalzinho, a gente não consiga, a gente vai lutar para que se tenham novas licitações, que novas empresas participem e que o preço fique acessível como é o modelo que o Lula fez em 2007, que até hoje está no estado de Santa Catarina, onde a tarifa é no máximo R$2,80. O deputado, fiquei inclusive preocupado com a notícia que o senhor divulgou recentemente, mostrando o novo mapa do futuro pedágio no Paraná. Vai aumentar o número de estradas e essas concessionárias que estão fazendo leniência agora parecem que estão interessadas em assumir, não é? Quem que é o autor da pergunta? É o João que continua aqui. Ô João, eu quero agradecer pela pergunta. Um dos problemas do acordo de leniência é justamente o poder que fez a leniência com as empreiteiras querer deixá-los elegíveis ou aptos para participar de licitação. Essa é uma discordância minha, inclusive. Eu sou a favor do trabalho que foi feito, da redução da tarifa em 30%, mas acho que poderia ter ido muito além. Mas eu não sou a favor de deixar ninguém dessas empresas que estão aí aptas para participar, porque já aprovaram uma vez que já não são idôneas. E a gente não pode aceitar isso, né? Explorando até agora o povo paranaense. Aliás, eu vou lutar aqui porque devolvo dinheiro para o povo paranaense. Esse acordo de leniência, para vocês terem uma ideia, não prevê nem o término das obras. Só prevê devolução em 30% e deixando ele usar para outra licitação. E agora, o governo federal autorizou outros textos. Eu publiquei no meu Facebook. Inclusive, a gente tem que entender que quem decide no Paraná, se o pedágio vai existir, é o povo paranaense. A gente não pode começar a aceitar a ordem de cima para baixo, não, porque tem um capitão aí achando que isso aqui é o exército e vai querer mandar em tudo de forma hierárquica. A gente não vai tolerar isso. Parabéns, deputado, pelo trabalho. Um grande abraço. Júnior Carletti, de Paranacite. Ô, Júnior, nosso vereador lá em Paranacite, meu amigo, advogado, com um grande companheiro aí. Um abraço. Para mim é uma alegria ter você aqui também. A Laura Azevedo, força nosso deputado. O Paraná e o Brasil precisam de políticos como você. Ô, Laura. Continue assim. Que Deus abençoe e proteja sempre. Obrigado, viu, Laura. Obrigado aí. Um abração para você. Orlando Rezende, o meu amigo deputado. Deus abençoe sua jornada. Parabéns pelo seu programa. Rezende, um abração aí. Um abraço para todos vocês aí também na cidade de Jandaia. E o Pablo Rocha Pereira. Parabéns, Arilson, pelo grande trabalho que está fazendo na Alep. Ô, Pablo, estamos aprendendo. Como diz meu avô, estamos fiatão ainda. Estamos finados, meu avô. Está fiatão. Estamos começando a querer pegar a avô aí. Mas é sempre um prazer estar aprendendo e podendo dialogar. Aliás, eu só tenho um trabalho avaliado por vocês como bom por causa do que a gente está fazendo aqui hoje. Se debatendo, ouvindo crítica, ouvindo sugestão, ouvindo opinião. O meu mandato é participativo. Meu mandato é popular e vai ser sempre assim. As decisões que eu tomo, eu consulto as pessoas. E, aliás, eu fico feliz. Porque eu sou um cara muito legalista, defendo muito a Constituição. E sempre tenho ela como premissa básica em todo o voto que eu faço lá. E também, todo o voto que eu tenho, tem a opinião popular. Muito bem, temos mais perguntas. Mas antes a gente manda uma saudação. Ela chegou agora. Sueli Ribeiro Medeiros. Estava sentindo sua falta, Sueli. Minha grande companheira de Andirá. Um beijão para você aí. Um abraço. Obrigado mais uma vez a sua audiência. O Éder Oliveira, de Agudos do Sul. Deputado, tem perigo do governador Ratinho vender a Copel? Então, olha, meu amigo, espero que não tenha. Você aí de Agudos do Sul, essa pergunta vale para todo mundo. Existe um boato da venda de uma empresa da Copel, que chama-se Copel Telecom. Que é a empresa que transmite dados para o Estado todo. Ela está presente em 399 municípios do Estado. Ela atende todo o sistema estadual. Toda a segurança pública passa nos seus cabos de fibra ótica. Toda a saúde, toda a educação. Eu espero que isso não seja verdade. Mas, se for, é mais uma briga que nós vamos estar lá, rolando no chão lá, para não deixar acontecer. E explicar para as pessoas que a Sanepar fez esse aumento de 12,13% e a gente está podendo paralisar ele, debater ele, ainda porque ela é uma estatal. E ela já sofre pressão e fechamento absurdo por causa do acionista. Vocês imaginam se a gente entregá-la para o mercado e privatizar. Aí, eu não vou poder fazer muita coisa e nem vocês. Aí fica difícil. Pois é, o Lucas Sonda está registrando aqui, que recebermos também essa semana a visita do Jota Lemos, lá de Roncador, com demandas para o município. Jota Lemos, um abraço para você, meu amigo de Roncador, nosso grande comunicador aí, de toda a região. Um abração. Vamos correr atrás. Jota Lemos, é a hora da verdade. É a hora da verdade. Wilson Rubens, nosso amigo paulista. É isso aí, deputado Arilson. Parabéns. Não para, não, de ajudar o nosso povo do Paraná. Paulista, a luta continua, meu companheiro. Muito bem, a Cíntia Daroda também nos acompanha. Cíntia, minha prima, um beijão para a Cíntia. O Sandro Schott também aqui com a gente. Sandro Schott, um abraço para o Sandro, que é o nosso companheiro da cidade de Vaiporã. Silvio, um abração para você também. Hudson Estevam Dias, parabéns, meu deputado, pelo trabalho. O povão de cafeara está com você, meu amigo. Ô, Hudson, um abraço para você e um carinho especial para todos de cafeara aí, viu? Para o Neguinho Paraná, para a Ponesa, para o Jair, para todos vocês. Ó, eu só tenho gratidão a vocês aí pela enorme quantidade de votos que vocês fizeram pela minha pessoa. Saiba que eu vou trabalhar muito, mais ainda do que estou. Antônio Oliveira, bom dia, senhor deputado Arilson. Parabéns por essa votação. Continue, senhor Antônio Oliveira de Apucarana. Ô, senhor Antônio, um abraço. Obrigado aí, tamo junto aí na corrida, viu? O Leão Bento está perguntando aqui sobre o Instituto de Criminalística e a Polícia Científica do Paraná. Ele está dizendo que é a pior do país no momento da situação e pedindo para não esquecer. Ô, Leão, eu não esqueço. O Lucas, meu assessor, deve ter entrado em contato com você, pedir para ele procurar você. É uma das pautas que a gente vai retomar essa semana na Assembleia. Como teve muita pauta acumulada, né? Essa questão aí eu vou cobrar, inclusive porque ele não respondeu o meu requerimento até hoje de vocês. Agora está vencendo o prazo legal, eu vou me pronunciar sobre essa semana, sobre isso daí. Isso, é importante deixar registrado que nós não esquecemos da Polícia Científica, né, Nilson? Nem sei. Ou seja, o contrário. Não. Tamo com essa bandeira. Boa tarde, deputado Arilson. Parabéns a Silvia Mendes aqui de Apucarana. Oi, Silvia. Beijão para você e obrigado, tá? O Leão ainda completa aqui, ó. 160 pessoas com exames feitos esperando nomeação. Pois é, uma lástima. Ó, 160 pessoas esperando e 160 dias de governo quase já. E a gente não vê plausividade nenhuma na forma de conduzir desse modelo de não dialogar e não dar resposta para as coisas. Inclusive, essa questão, ela afeta diretamente a população que nós vemos nos noticiários aí. 100%. 100%. Hudson Estevam, já mandamos o abraço de Cafeara. E também temos aqui participação chegando no Instagram. Aline, tá registrando presença. Elaine Matos Pires, ligada com a gente aqui também. Obrigado, Elaine. Rogério Cotolesi. Ô, grande amigo. Um abraço. A Rose Muriano. Obrigado, Rose. Rafael Silva, Apucarana. Ô, Rafael. Um abraço. Obrigado aí, cara. Dá oportunidade também aí. O Venâncio também aqui com a gente. Obrigadão por todos vocês. E estamos aqui também com a Mandaguari News nos acompanhando. Obrigado, pessoal da Mandaguari News, de toda a cidade de Mandaguari. A cidade que eu tenho enorme carinho também. Rafa Molinari e outras participações aqui também via Watchpart. Josias Docionato. Deputado, muito obrigado pelas defesas que o senhor tem feito do povo paranaense. Em especial, ontem, a votação e o resultado da Sanepar, que eu acredito que é uma das maiores vitórias que o senhor trouxe ao povo do Paraná até o momento. Josias, eu quero falar da Sanepar mais uma vez e dizer que a gente está reforçando a luta para que ela tenha caráter definitivo e não só suspensório, como é hoje o fato do aumento estar proibido. E também quanto à votação ontem, eu me sinto feliz de ter votado a favor da forma legal, da forma que entende-se a Constituição e contra o privilégio de aposentadoria. Aliás, porque não tem que ter aposentadoria. Aliás, eu queria que fosse feito no país, de forma geral, uma aposentadoria única, onde políticos, governadores, deputados, senadores recebessem o mesmo teto do INSS das pessoas. Eu sou a favor disso. Sempre defendi isso. Por isso, votei com a consciência tranquila ontem e também respeitei a Constituição no tocante de direitos adquiridos. Vereador Cabo Fraga chegando aqui com a gente. Um abraço, Cabo Fraga. Toda semana aqui, dando um abraço também. E a Aline pergunta, deputado, existe alguma chance do governador ceder e não fazer esses cortes que, aliás, já foram feitos na universidade? Aline, eu espero que sim. A luta nossa vai ser para que não... Se foi feita alguma perversidade, nesse sentido de cortar dessa forma que foi feita, a gente vai lutar para que isso não ocorra ou se ocorreu, para que se volte atrás. E a maior virtude de um homem e de uma mulher não é errar, mas sim reconhecer o erro. Então, eu espero que o governador reconheça isso. E a Aline completa aqui. Deputado, tem uma matéria na Gazeta do Povo que compara Ratinho e Bolsonaro. Na verdade, eu não vejo quase nenhuma diferença de um para o outro. As práticas, até o momento, têm se repetido. Acontece em Brasília e é replicado aqui no Paraná. Eu vou me abster de fazer uma crítica mais profunda no momento, porque é muito cedo ainda. Mas eu estou achando que pode ainda piorar, infelizmente. O Márcio aqui, mesmo tempo para todos os direitos adquiridos, concordando com essa colocação que você fez. E o Leão Bento agradece aqui. Obrigado, deputado. Esse governo é mais do mesmo. Precisamos mudar isso urgente. Com certeza, Leão. E muito bem, a gente vai agora encaminhando para o final, mandando um abraço aí para o pessoal. Um abraço para todo mundo que está aqui mais uma vez. Ah, faltava ela, Jacira Amaral, minha futura prefeita de Pitangueiras. Beijo, está mandando aqui. Danilo Camilo, precisamos de mais representantes assim, em favor das universidades, do povo. Obrigado, Danilo, da deferência. E a gente vai estar, muitas vezes a gente vai se ver na luta aí. Lá na Assembleia, mas também na rua. Que a partir de agora eu vou para as manifestações também, andar no meio aí para mostrar para esse povo que ninguém está contente com essa palhaçada com o ensino público no país. Isso é uma pouca vergonha. E tem horas, vocês me conhecem, eu sou muito moderado, mas tem hora que radicalizar. E na questão da educação, vai ser agora. Tsunami, Bolsonaro! É agora. O Rica também completa aqui que a questão das universidades é uma pauta de total prioridade. Estou muito feliz de ver o meu voto sendo valorizado. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço aí. E vamos a essa semana da educação, essa semana da gente defender o Brasil. Rogério Cotolese também. O Rogério, um abração, defender o Brasil. E quando eu falo defender o Brasil, é a gente eleger pautas prioritárias e fazer essa defesa. Então, eu vou estar aí sempre em defesa da educação, sempre em defesa da saúde pública, sempre em defesa dos servidores, dos direitos adquiridos da população. Isso é a principal forma da gente entender. Quando a gente respeita a luta do passado, o direito das pessoas e preserva eles, a gente garante um estado tranquilo, com uma segurança não só jurídica, mas com a segurança de vida das pessoas. E é esse o objetivo desse mandato, esse mandato coletivo, esse mandato de vocês, não meu, esse mandato de vocês. Então, eu agradeço a oportunidade, a participação de todos. A gente está no finalzinho já, né, Luan? Já deu o tempo regulamentar aí. Quero mandar um abraço para a Cliceia, minha companheira que acabou de entrar aí, que é lá de Curitiba. Sempre ajudando a gente. Sempre ajudando a gente. Cliceia, muito obrigado por tudo, tá? Você é uma grande profissional e muito competente, menino. Deus te abençoe. Realmente. Vamos encaminhando. O Luan está aí mandando um abração para você. E eu quero dizer mais um pouquinho, que eu recebi também, já ia me esquecendo nessa semana, o pessoal da Associação de Professores Espanhol do Estado do Paraná, que vieram lá lutar para manter o ensino da língua espanhola na grade pública do Estado. Eu vou estar também defendendo. Sei da importância. E fico triste das pessoas entenderem que a língua espanhola tem que ser priorizada. Nós somos um país do Mercosul, um país que tem mais diálogo com o país da língua espanhola. E essa preferência, essa devoção pela língua inglesa. Eu acho que a gente tem que ofertar pluralidade e as pessoas escolherem qual, mas temos que priorizar o espanhol. Pelo DNA que tem o Brasil, criado por portugueses e espanhóis desde o começo. Então a gente tem que entender muito bem isso e a gente discute isso e também dá avanço que a gente tem que ter nesse sentido aí. A Fábia encaminhou uma mensagem aqui através do nosso WhatsApp. Ela fala o seguinte, o senhor não tem jeito. É o deputado da Fenceia, o deputado da Unespar, porque está defendendo os assistentes sociais, está defendendo as letras espanhóis. Muito obrigado, deputado. Estamos juntos, querida. Estamos juntos há duas horas. O pessoal da Unespar está aqui comigo, o Danilo, nosso diretor. O Daniel, perdão. Danilo, eu acabei de conversar no telefone, confusão. O Daniel vai estar aqui com a gente, vai ter alguns professores também, alguns alunos, se o senhor não me engano. E a gente vai aqui aprofundar a crise da Unespar. Crise que não é da Unespar, lógico. A crise que é gerada por um governo que não prioriza a educação. E, infelizmente, eu vou estar aqui, à disposição, para fazer esse contraponto. Perdão, infelizmente não. Felizmente que eu estou aqui. Graças a Deus e graças a vocês, primeiro. O Igor dizendo aqui, estou muito surpreso. Confesso que não te conhecia, Nilson. Mas agora estou muito feliz de saber que, ao mesmo tempo que estamos sofrendo tantos ataques, aqui na nossa cidade temos alguém que nos defende. E olha que surpresa. É do partido que eu gosto. Oi, Igor. Obrigado, deferência. Pode contar comigo. Aliás, vem aqui tomar um café com a gente. Nosso escritório fica na Avenida Curitiba, número 1433, aqui no Centro Comercial Rosa, na sala 208, acima da papelaria Talismã. E o nosso telefone aqui é 99959-1300. Estou à disposição de vocês. Inclusive, o WhatsApp também é esse. Vamos defender aí a nossa eterna feceia, que hoje tem o nome de Unespar. O Bruno é o deputado das universidades. Está mandando aqui. O Vinícius Gessolo também é aqui. Obrigado, Vinícius. Ao Bruno. A Cátia Moreto mandou, se você quiser ler por aí, olha, aliás, 5,2 milhões de pessoas procuram trabalho há mais de um ano, segundo o IBGE. Estamos com números muito tristes na taxa de desemprego. Quais suas ações para estimular o emprego, a geração de renda no Paraná? Primeiro, Cátia. Cátia, primeiro é entender que o Paraná é diversificado. Cada região do Estado tem uma vocação econômica. Então, o governo atual tem que fazer um plano de desenvolvimento econômico com foco nas vocações econômicas locais. Aqui, por exemplo, na região do Vale do Livre, que eu estou em Apucarana, a gente acabou de ter uma informação sobre o turismo. Aqui na cidade de Apucarana tem a questão têxtil, tem a questão de baterias, tem a questão de som, de aparelhagem de som automotivo, de som ambiente. Tem várias potencialidades. Então, o governo tem que ter uma política tributária voltada específicamente para cada região, desonerando um pouco a empresa, mas também criando condições para que ela venha a gerar emprego na cidade. Não pode ter um programa como tem hoje. Paraná tem hoje um programa chamado Paraná Competitivo, que é muito bom, na verdade, mas ele trata o Paraná de forma igual. Uma empresa, ao se instalar no Estado do Paraná, vindo de São Paulo, Santa Catarina, ela tem um desconto no ICMS, o que é bom. Só que ela pode escolher para onde ela vai. O que acontece? Se você não trata as regiões diferentes, os desiguais de formas desiguais, elas acabam colhendo e indo para a capital, e o interior fica desprestigiado. Por isso que a taxa de desemprego é mais acentuada ainda no interior do Estado. Então, a gente vai estar focando isso para lutar para um desenvolvimento regional. Muito bem. E o Roberto de Souza, parabéns, deputado, pela luta em defesa do povo paranaense. Roberto, um abraço, meu querido amigo de Toledo. E cita como exemplo aí essa vitória contra o aumento da Sanepar. Vitória parcial, né? Vitória parcial, mas é uma batalha até o final da guerra. Aí a gente vai conseguir, se Deus quiser. E o Sr. Antônio Oliveira não para de te agradecer. Já mandou lá na página, mandou aqui no perfil. Seu abraço, Sr. Antônio Oliveira. Toma aqui, ó. Se quiser passar no final do dia aqui para um café, eu estou aqui esperando. É, o Sr. Antônio, que inclusive fala que o senhor é o único deputado aí que atende ao povo de verdade. Muito obrigado. Está uma disposição. Quero agradecer a todos vocês aí. Luiz Henrique, parabéns, deputado. Independente do partido, defende o povo. Um abraço, amigo. Jabá. Ô, Jabá, obrigado pela deferência. E eu quero dizer para você que acima da sigla partidária que eu estou, a minha partida é o povo e o povo paranaense. Estou no PT, estarei no PT e continuarei no PT por entender que tem várias bandeiras que eu defendo, mas o meu primeiro partido é o povo paranaense. Por isso, às vezes, você vê eu votar coisas boas a favor do governo e coisas contrárias, sempre que for ruim. Então, um abração para vocês. Quero encerrar, agradecer a semana, dizer que hoje a gente vai completar o dia fazendo uma entrega de emenda lá na prefeitura, que vai beneficiar a APAI da cidade de Apucarana. É um recurso para custeiro, valor de 50 mil para a PAI. A Soprap, sociedade aqui que cuida a entidade dos animais de rua, mais um pouquinho também. A Associação de Autistas da cidade de Apucarana, que atende não só a Apucarana, mas também o Vale do Ivaí. Também vai ter a APAC, que é a Associação Paranaense de Amigos do Cavalo, que faz um trabalho lindo com ecoterapia aqui na região. E a DEFIAP, que é a Associação de Deficientes Físicos, que atende todo o Vale do Ivaí. Eu consegui um recurso da nossa grande companheira, batalhadora, lutadora, Gleisi Hoffman. A Gleisi está dando recurso para a gente aqui. Eu vou distribuir para essas entidades para melhorar a vida das pessoas e vou também estar assinando um pacto de compromisso, agora como deputado estadual, para trazer recurso do Estado. Então, um abraço para todos vocês. Deus abençoe aí a cada um e a cada uma. Dá dó de encerrar. Nós estamos com 40 pessoas online aqui, mais 22 na Watch Party, mais 10 aqui no Instagram. Prefeito Junior da FEMAC te ligando também nesse momento. Ô, Júlio, você está ligando e eu estou usando o celular. Mas a gente retorna a ligação aí. Um abraço. Um abraço. Estamos com um recorde de audiência hoje. Eu acho que é a vez que teve mais audiência. Então, abração a todos vocês. Obrigado. Deus abençoe. Uma boa semana. Eu ainda amanhã vou estar em Maringá, no Parque de Exposição, vou estar numa reunião da Amozep. Depois vou à cidade de Sarandi fazer umas visitas na rádio, bater um papo com o Bianco, nosso grande companheiro lá. Também vou à cidade de Mandaguaçu, cidade que eu nasci, inclusive. Só nasci, porque eu sou de Horizonte, mas na minha cidade não tinha nem hospital na época. Nasci em Mandaguaçu, cidade que eu tenho muitos amigos. Vou visitá-la também. Então, quero estender o abraço. E no sábado de manhã, eu vou estar na cidade de Londrina, lá na PP, com o debate lá sobre política regional com mais de 15 cidades. Esse será o nosso final de semana e no domingo estou voltando para Curitiba. Abraço, Deus abençoe, paz e bem, luta firme e forte a favor da educação, do ensino superior, a favor do Paraná e contra os privilégios.